Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e hoje é segunda-feira, 26 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Israel vai enviar equipamentos para auxiliar o Brasil no combate a queimadas na Amazônia. Aeronaves da Força Aérea Brasileira já trabalham na região para diminuir os focos de incêndio. E veja também, o Ministério da Economia libera mais de 38 milhões de reais para ações de combate ao fogo. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo de Israel vai enviar uma aeronave para ajudar no combate às queimadas na região amazônica. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que em conversa por telefone, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, reconheceu os esforços do Brasil no combate aos focos de incêndio na Amazônia e que o Brasil aceita o envio por parte de Israel de aeronave com apoio especializado para colaborar nessa operação. E o Ministério da Defesa recebeu mais de 38 milhões de reais para ações de combate a queimadas. Vamos agora ao Palácio do Planalto. Quem está lá é a repórter Daniele Popov. Ela traz essas informações para a gente. Dani, bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia. É isso mesmo. A pedido do Ministério da Defesa, o Ministério da Economia liberou 38 milhões e meio de reais que estavam contingenciados. Esse dinheiro era destinado a operações da Garantia da Lei da Ordem, a GLOs, que no total somam 47 milhões e meio de reais. E esse valor liberado pela economia deve atender o pedido da defesa para ações de combate a queimadas. Ainda sobre esse tema, Renata, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao apoio, por meio de suas redes sociais, de dezenas de chefes de Estado no combate a incêndios florestais. O presidente disse ainda que o Brasil é uma das maiores democracias do mundo comprometida com a proteção ambiental. Durante a cúpula do G7, realizada na França, foi anunciada também ajuda financeira para a floresta amazônica. E desde sexta-feira, o governo federal tem adotado uma série de medidas no combate a queimadas. Vamos ver na reportagem. Os ministros se reuniram na sede do Centro de Operações Conjuntas em Brasília, onde são coordenadas as ações de combate às queimadas que atingem a região amazônica 24 horas por dia. O centro reúne representantes de diversos órgãos, como o IBAMA, ICMBio, Forças Armadas, além do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas na região amazônica, por meio de um decreto de garantia da lei e da ordem. Militares vão atuar em áreas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação. De acordo com o governo efetivo na região norte, chega a 44 mil homens, que podem ser acionados de acordo com a demanda. Desde 88 para cá, nós participamos de 8.500 dias de GLO, as Forças Armadas. Foram mais de 150 operações de GLO. Essa de GLO ambiental é inédita. Isso mostra a preocupação do governo Bolsonaro a respeito desse assunto. Autorizada a GLO, é necessário o pedido formal do governador de cada estado para obter a ajuda das Forças Armadas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou a importância da atuação conjunta com as Forças de Segurança Estaduais. Conclamamos os estados a participarem desse esforço. Entendemos que muitos têm limitações, mas não é possível desenvolvermos essas atividades de fiscalização, comando e controle a contento sem o apoio estadual. A Força Nacional vai atuar realmente no terreno, combatendo incêndio. E foi reforçado o número de agentes e brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e também do Centro Nacional de Combate a Incêndios Florestais, o Previo Fogo. E para atuar na região das queimadas, os servidores passaram por uma capacitação. São dois tipos de curso. Um dos especialistas, que fizemos e capacitamos 120 especialistas, em torno de sete cursos desse ano, para o período de estiagem, o período de seca que se mostra agora nesse período. Então a gente faz a preparação antes e também contratamos, fizemos um grande contrato para 3 mil brigadistas, selecionando 1.170 para esse período de estiagem. Foi gasto pelo governo federal 18 milhões nessa preparação para o combate ao incêndio florestal. Mais da metade das brigadas do Previo Fogo, que esse ano são 1.500 pessoas contratadas, mais da metade está na Amazônia Legal. Mas a gente tem o Cerrado também, que é uma área muito importante de queima. Temos o Pantanal, temos a Caatinga e a Mata Atlântica. Na região da Floresta Amazônica, a gente trabalha muito nos assentamentos e nas terras indígenas, que são áreas grandes. Os assentamentos, principalmente, são áreas de produção agrícola, então são áreas onde o fogo é utilizado como uma das ferramentas de produção. Então a gente trabalha com os assentamentos para que haja o uso da maneira mais correta possível. Nas terras indígenas também são contratados moradores locais, indígenas normalmente, para que eles façam tanto os trabalhos de prevenção quanto os trabalhos de combate a incêndios florestais. E o presidente Jair Bolsonaro determinou a abertura de investigação minuciosa para punir os responsáveis pelos incêndios. Pelas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a polícia apura a ação de incendiários. No dia 10 de agosto, o número de queimadas cresceu repentinamente na Amazônia. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, confirmou pelas redes sociais que o presidente Jair Bolsonaro quer a apuração do fato. O ministro escreveu que os incêndios criminosos na Amazônia serão severamente punidos. E o combate às queimadas também é assunto no Congresso Nacional. Quem traz os detalhes ao vivo de lá para a gente é a repórter Selma Dias. Selma, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a você e a todos. É isso mesmo, esse debate já chegou aqui ao Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer instalar já amanhã a comissão mista permanente sobre mudanças climáticas. Esse colegiado já tem um presidente, que é o senador Alessandro Vieira. Ele, inclusive, manifestou apoio à criação de uma CPI para investigar as queimadas na região amazônica. E a ideia dessa comissão é centralizar os debates no parlamento sobre essas queimadas e também oferecer soluções para esse problema. Outro que também está bem empenhado é o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia. Ele pediu ao Supremo a liberação de R$ 800 milhões do fundo da Petrobras para combater esses incêndios florestais. Esse pedido já está sendo analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que aguarda um posicionamento do governo e também do Ministério Público sobre o possível uso desses recursos recuperados pela Lava Jato. Fora isso, a Câmara deve criar uma comissão externa para acompanhar esse assunto das queimadas e nos próximos dias deve realizar uma sessão do plenário para tratar desse assunto. Renata? Obrigada, Selma, pelas suas informações ao vivo direto do Congresso Nacional. E olha, hoje também no Congresso deve ser apresentado o relatório da nova Previdência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos então ao nosso mapa. Em Boa Vista, que enfrenta aí problema com as queimadas, nós temos pancadas de chuva à tarde. Em Aracaju, chuvas isoladas. Em Campo Grande, predomínio de sol. Em Vitória, céu parcialmente nublado. Em Porto Alegre, pode chover à tarde. Vamos às temperaturas. Em Brasília, os termômetros marcam mínima de 15 graus, máxima de 27 graus. Em Palmas, mínima de 25, máxima de 34 graus. Em Porto Velho, mínima de 27, calorzão, em máxima de 35 graus. Mais espaço para os produtores brasileiros, para os produtos brasileiros no mercado internacional. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa hoje em São Paulo de eventos com a presença de japoneses e representantes de países árabes. Na sexta-feira, a ministra disse que os produtos, os produtores rurais, estão preocupados com as queimadas na Amazônia porque também são prejudicados pelos incêndios. Vamos então à capital paulista? Ricardo Ferraz traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A ministra Tereza Cristina defendeu que a Amazônia é importante para o Brasil e que o governo federal atua para preservar a floresta. Tereza Cristina destacou também que estamos em um período de seca e que incêndios costumam acontecer nessa época do ano na região amazônica. Fez, portanto, questão de diferenciar aquilo que são incêndios de queimadas intencionais, já que o agronegócio costuma também sofrer prejuízos com essas queimadas que são provocadas intencionalmente e que são também criminosas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destacou ainda que é importante baixar um pouco a temperatura deste debate que acontece atualmente em nível internacional. Tereza Cristina participa agora pela manhã aqui na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, de um encontro para celebrar a parceria estratégica entre o Brasil e o Japão. Um evento este que conta com a participação do ministro da Agricultura, Pesca e Floresta daquele país, Takamori Yoshikawa. A ministra Tereza Cristina também participa agora pela manhã aqui mesmo na Avenida Paulista, de onde falamos neste momento, de um outro evento com a Câmara Árabe de Comércio Exterior. Depois ela volta para cá para celebrar este evento, essa parceria estratégica com o Japão. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E olha, o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e vem mais dinheiro por aí. Os detalhes com Priscila Tereza, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. É isso mesmo. A primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS começa a ser paga hoje e os pagamentos acontecem até o dia 6 de setembro, seguindo o mesmo calendário dos benefícios de agosto. Cerca de 30 milhões de beneficiários têm direito a essa primeira metade do 13º, que não vai ter desconto de imposto de renda. Neste ano, a antecipação do pagamento para o mês de agosto se tornou regra com a medida provisória 891 assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e ela deve injetar aproximadamente 22 bilhões de reais na economia. A segunda parcela vai ser paga a partir de 25 de novembro e essa sim terá a cobrança do imposto. E hoje também, os trabalhadores a partir de 60 anos que não têm conta na Caixa já podem sacar as cotas do fundo PIT. Quem tem direito são os cotistas que trabalharam com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 1988. Vale lembrar que não há prazo para sacar o abono e que o valor existente nesse fundo é pago somente uma vez. Ou seja, uma vez retirado o dinheiro, o saldo é zerado. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. E o Ministério da Saúde criou a dose zero contra o sarampo para reforçar a proteção dos pequenos. A picadinha foi antecipada em seis meses. A primeira dose da vacina contra sarampo, cachumbo e rubeula, normalmente dada pelo Sistema Único de Saúde quando a criança completa um ano, passou a ser oferecida para bebês com seis meses de idade. A intenção da dose zero é prevenir incidência do sarampo na faixa etária mais suscetível à doença. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 1,4 milhão de crianças entre seis e doze meses de idade. Mas é importante ressaltar que a chamada dose zero não elimina as vacinas aos 12 e aos 15 meses de idade conforme previsto no calendário nacional de vacinação. Essa vacina nessa faixa etária, ela traz cerca de 70% a 80% de efetividade, né? Ou seja, a criança quando ela tiver os 12 meses, ela tem que tomar de novo. Por isso, ela não é uma dose válida, porque os anticorpos recebidos pela mãe também vão atuar nessa dose zero. Então, por isso, ela precisa, aos 12 meses, tomar a vacina de novo. Na capital paulista, a dose zero é oferecida desde julho. A medida foi estendida para todo o país na última quinta-feira. 1,6 milhão de doses estão sendo disponibilizadas pelo Ministério para reforçar a vacinação nas unidades básicas de saúde. Em São Paulo, estado mais afetado pelo surto de sarampo, a vacinação de jovens e adultos de 15 a 29 anos vai até o dia 31 de agosto. A prevenção é sempre muito boa. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri